Alô! Alô! In Brasil! NO BAS A 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 PAS BAS A A A! Em Brasil não matei Cacata Baila mal terapia Cacata Como a Chico matá Como o Chico mebrá Como eu tomei falar Em Brasil! Em Brasil não matei Cacatata Em Brasil não matei Cacatata You will love my love, you will love my love, o pôr me cala, pôr I will love my love, you will love my love, o pôr me cala, pôr I will love my love, o pôr me cala, pôr me cala, pôr me cala, pôr me cala